Você gosta mais da Pepinha ou da Neném? Falei, cala a boca, Igor. Eu gosto das duas. Eu gosto também. Grandes cantores da MPB. Não tem ninguém que fala, meu negócio é a Neném, não. Todo mundo gosta das duas. Faltou a Pepinha e Neném nesse programa. Não é Jacaré? É sim, meus amigos! Eles estão agitados, viu? Eles estão agitados, galera. Eu sou o Jacaré. Jacaré da vacina! Comigo não vai ter risadola. Eu não vou rir do Igor por pelo menos cinco minutos. Eu vou ficar sem rir do Igor. O Igor é um dos maiores adversários desse jogo pra qualquer um. Acho que esse jogo foi feito pelo Igor. Foi na morte! Na morte! Não fala com os jacarés. Não fala com os jacarés. Gente, tá desesperador. A minha passagem nesse programa vai ser quase que um moonwalk. Eu vou entrar já saindo. Não tem como, Igor. Não tem como, gente. Fala com o jacaré na bote! Não falo com aligatores. Ao invés de eu deixar a expressão de riso vir pra cá, eu jogar ela inteira pra frente. Então... ... 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